Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo top de linha aqui do Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletroeletrônica, programação de microcontroladores, sistemas embarcados, arduino, soldagem e muito mais. E hoje eu tenho mais uma dica aqui espetacular para deixar você cada vez mais faixa preta no mundo da eletrônica. Então, se você não quer perder qualquer conteúdo que a gente faz com muito carinho aqui para todos vocês, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, tá bom? Não esqueça de baixar o seu ebook de mais 270 páginas aqui no cursoseletrônicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo, fechou? Dito isso, é hora de mais um conteúdo, mais um insight, faixa preta, feito com muito carinho, do fundo do coração para todos vocês. Beleza? Vamos nessa! A gente tem aqui inúmeros capacitores SMD do tamanho 1206, tá? E eles foram soldados aqui na nossa placa de treinamento de soldagem e de soldagem SMD, nos packages 1206 que estavam aqui. Inclusive nos lugares que poderiam resistores serem soldados, mas com uma placa de treinamento de soldagem e de soldagem não tem problema. Qual o nosso objetivo? É com a ponta do tipo faca, que eu vou mostrar para vocês como que vocês podem tirar esses caras aqui de forma simples, fácil, prática e rápida, tá bom? Então, olha só, pega a ponta do tipo faca então, adiciona a estanha em todo o seu perfil, ó, tá bom? Por que você vai tirar, gente, esses componentes eletrônicos aqui? Por que você vai tirar um capacitor? Ele pode estar em curto, ele pode estar em aberto, ou você vai tirar de uma placa e vai colocar na outra, tá bom? Por inúmeros motivos, ok? Bom, vamos lá. Então, adicionando solda no perfil completo da ponta do tipo faca, você vem aqui, ó, olha só que interessante. Você vai derreter tanto um lado quanto o outro da solda do nosso capacitor SMD. Olha lá, olha lá que interessante. Tá vendo aqui, ó, olha lá. Muito bem. E... Prontinho. Então, o capacitor aqui, ó, removido com sucesso. Ó. Então, aquece um lado, aquece o outro e... Pronto. Tirou, gente. Vamos lá? Próximo. Derreteu lá em cima, derreteu aqui embaixo. Ó lá. Ó. Muito bem. Pinça travou. Show de bola. Ó. Muito bem. Próximo. Lembrando, meus queridos, que isso aqui não é força. É só jeito, gente. Tá bom? Olha lá. Vamos derreter mais uma quantidade de solda aqui, ó. Ó. Solda nova. Vamos lá. Então, aquece a parte aqui, ó. Daí ele de solda ali em cima do capacitor. E daí ele é de baixo. Olha lá. Ó. Presta bem atenção. Em cima e embaixo. Olha lá. Pronto. Tirou ele do local. Tá tudo certo. Professor Rodolfo, qual é a temperatura que você tá usando aqui? A gente tá usando aqui, pessoal, uma temperatura de 340 graus, tá? Muito mais do que o suficiente. Dá até pra baixar pra os seus 320, tá? Tá tudo bem também. Show de bola. Muito bem. Aqui o capacitor que tá soldado no diário pra tal. R3, ó. Olha lá. Muito bem. Então, aqueceu. Olha lá. Tá vendo? Sai facinho, gente. Tá vendo? Olha lá. Muito bom. Derreteu embaixo também. Olha lá. Prontinho. Show de bola, pessoal. Esses insights são conteúdos que eu gravo lá do fundo do coração, sempre fazendo ali um download cerebral de tudo aquilo que eu estou pensando naquele momento, sobre aquele conteúdo ultra, mega importante pra fazer a diferença na sua vida profissional, pessoal, no fantástico mundo da eletrônica. Tá bom? Então, espero que você tenha curtido muito. Deixa aqui a sua opinião nos comentários se você gostou desse conteúdo, desse insight de faixa preta. Beleza? Hashtag Aprendi Professor. E, cara, se você quiser fazer um curso completo de eletrônica conosco, receber muito mais conteúdos como esse e muito mais, acessa aí o link aqui na descrição do vídeo no cursoseletrônicafácil.com.br. Fechou? Um abraço do professor Rodolfo, de toda a família Eletrônica Fácil. Juntos somos mais fortes e sempre chegamos mais longe. Tá bom? E pra encerrar, lembra sempre, se você não fez a diferença na vida do próximo hoje, você perdeu a oportunidade de não só mudar a vida de uma pessoa, mas de tornar o mundo melhor para todos. Tá bom? Fiquem com Deus. Tamo junto. E até mais! E até mais!